Olá, o meu nome é Pedro Giestas e vou estar aqui hoje, sábado e amanhã domingo, durante todo o dia, em sessões contínuas neste projeto que se chama Anel das Fábulas, que é uma tenda construída no projeto Anatomia da Identidade, aqui em Óbitos. Esta tenda foi construída pelas senhoras dos centros de dia do projeto Melhor Idade, aqui em Óbitos, que é um projeto fantástico e estamos a apresentar uma história do José Eduardo Agualusa, que é o pai que se tornou mãe, em origamis produzidos pelo Rui Roda e espero que venham a ouvir-vos.